Fala galera, tudo certo? Indaiatuba Podcast na área, você já sabe o nosso encontro sempre às quartas-feiras trazendo aquela notícia, importante ou não, desleixada ou não, mas daquele jeito nosso comprometido e eu sempre com esse homem bonito, nosso William Bonner de Indaiatuba, Aguinaldo Oliveira, tudo bem Guina? Salve, salve Becari, salve, salve amigos do Indaiatuba Podcast, é um grande prazer nós estarmos aqui e hoje o programa está veloz, hein? Veloz porque nós temos aqui uma figura muito especial que o Becari vai descrever agora, por favor Olha, e eu aproveito para já deixar o nosso Instagram para vocês seguindo a gente arroba 7 Indaiatuba, acompanhe todos os nossos cortes, nossos programas e também acesse o nosso canal do YouTube que é a TV7 Indaiatuba, lá você confere toda a nossa programação completa O Aguinaldo disse que o nosso programa está veloz, está rápido, tão rápido quanto ele deseja boa noite para a turma aqui no nosso programa Ó, ela que é a melhor velocista do Brasil, atleta especializada em provas de velocidade com mais de 50 medalhas em campeonatos nacionais Estamos recebendo hoje a Carol Barbosa Alves do Nascimento, tudo bem Carol? Tudo bem sim, boa noite a todos, obrigada pelo convite E conta pra gente, o que é ser um velocista? Como que é essa modalidade? É de bicicleta? É de carrinho rolemã? É de paraglide? De surf? Eu sou leigo no assunto Quero que você me explique o que é ser um velocista? Então, as provas acontecem no velódromo, né? Que é com as bikes de fixa, as bikes não possuem freio É... você comentou sobre speed, né? Sim As bikes fixa, elas não possuem freio São... é... com marcha única, sabe? Você troca a coroa, coloca um pinhão Elas não possuem freios e... Eu tô preocupado, como assim uma bicicleta não tem freio? É isso que o pessoal assusta, o pessoal sim Bicicleta não tem freio e como que você para essa bicicleta? Então, as bikes das antigas, elas eram mais ou menos parecidas com as bikes fixas hoje em dia É... você vai, conforme... você vai estar em alta velocidade, você vai diminuir... com as suas pernas, né? Com... você vai tentando diminuir na velocidade ali Tipo, não... Você não consegue parar de vez Não consegue parar de vez Eu já caí diversas vezes, justamente porque eu parei de pedalar E aí ela trava e, tipo, joga pra frente Eu já quebrei aqui, tem vários... Meu Deus do céu Justamente por conta disso Só pra o pessoal entender e sintonizar aí com a gente Bom, a bicicleta fixa de pista que você descreve Ela é como se fosse... eu vou dar um exemplo de Caloi 10, vai Que é a referência, né? De speed pra todo mundo, né? Em todo o tempo É uma Caloi 10, na verdade, sem marcha e sem freio, é isso? Sem freio, aham, isso É? Meu Deus do céu Cara, eu fico com medo disso E como que você começou nesse esporte? Eu quero saber da sua trajetória Seus pais nunca disseram pra você Menina, você vai se arrebentar nesse negócio aí Ou falaram pra você seguir uma outra área O esporte sempre foi a sua vida Eu queria que você contasse como você começou E aonde... e como foi esse caminho Pra chegar em 50 medalhas em campeonatos nacionais? Eu sempre fui uma criança muito imperativa, né? Atentada, ou seja E aí, todos os esportes possíveis A minha mãe sempre ia me colocando Cheguei a fazer natação E quase morri afogada Como assim? Então, eu sempre fui muito atentada, né? E aí, minha mãe inventou De colocar uma criança dessa na piscina E aí, tinha as piscinas menores E as de adulto E eu, né? Ou seja, quero ir na de adulto E aí, eu acabei pulando lá Foram me socorrer Tentaram me tirar lá E aí, o professor falou Ó, a Carol é uma criança muito teimosa Eu acho que essa não é o esporte pra ela Aí, a minha mãe tentou Falou, ó Muito imperativa, né? Vou colocar ela no violão No violão Tipo, ela vai ficar sentada, né? Ela vai querer tocar sentada Minha mãe comprou um violão Tipo, super animada Porque ela não para em pé Ela não para sentada Então, eu vou colocar ela no violão E aí, o professor pediu pra tirar Porque eu atrapalhava a turma Porque eu queria tocar violão em pé E falava pra todo mundo tocar violão em pé Queria tocar o violão dentro da piscina Aí, a minha mãe pegou e me tirou E o ciclismo, ele foi o que deu conta de sossegar Né? A pessoa que É... Chegava em casa muito cansada E ia dormir Só que aconteceu uma... Eu tive a... Depois de pouco tempo pedalando Eu tive uma queda Tinha... Eu tinha... Tinha 13 anos A minha mãe ficou bem assustada Você começou com 13 anos? É, eu quebrei dente Machuquei... É, comecei com 12 anos 12 É, pouco tempo depois Estamos falando já em pista, isso? Em pista? Não, em pista eu comecei em 2005 Mas na estrada mesmo O meu começo Ok E aí... Eu tive uma queda E a minha mãe quis me tirar E o professor foi em casa Conversou com a minha mãe Aí... Depois de um tempo, né? Antes da queda Eu tava... Eu tinha começado a melhorar até na escola Né? As notas tinham ficado melhores Então o professor colocou os pontos positivos do ciclismo na... Ali, né? Na... Na aplicação É, na sua vida E aí a minha mãe Com muito custo Deixou eu voltar Aí daí em diante Eu nunca mais parei Mas as quedas também não pararam Até hoje Elas estão aqui Em que momento da sua vida Você percebeu Que a bicicleta Parou de ser um hobby Um esporte Pra ser algo mais sério Onde exigia uma dedicação maior Da sua parte Você lembra? Foi com tantos anos Eu achei Olha, eu sou boa nisso Então Da parte de ser boa Assim Desde que eu comecei As pessoas sempre falavam Que Eu seria, né? Mas é De achar que a bike É uma profissão pra mim Assim Eu ainda custo acreditar, sabe? Porque é uma coisa tão comum Pra mim Que pra mim É o meu trabalho É, mas eu vou viver eternamente Esse hobby Tipo Não ver Eu vejo como eu trabalho Óbvio É o meu que me sustenta É o que me dá tudo Que eu tenho hoje em dia Mas é, pra mim É meu hobby ainda Bom, Carol Você é uma atleta De alta performance, né? Sim Mas eu queria que você explicasse Pra o pessoal entender Um pouco mais Essa diferença Pista e estrada Só pro pessoal entender E contextualizar Por favor Então A estrada As provas acontecem na rua Com a Speed, né? Sim E a pista Essas de estrada Tem freio Essas tem Isso Pelo amor de Deus Tem tudo Você tá descendo a serra Lá do Tamoios E no Poubatuba Não tem freio Não, muito perigoso Muito perigoso É, e as As de pistas Elas são com a fixa, né? Acontecem no velódromo Também tem provas Que acontecem na rua É, no caso Os jogos regionais Os jogos abertos Porque Provavelmente É, acontece De não acontecer A competição Em uma cidade Onde possui o velódromo Já aconteceu diversas vezes Esse é o privilégio De poucas cidades É, de poucas cidades Então acontece Muitas vezes De não ter No caso Tipo O interior Lá pra minha casa Tipo 500km, 600km Da onde você é? Pereira Barreto Pereira Barreto Grande abraço Ao pessoal de Pereira Barreto Acompanha aqui Tem muita gente Em Daiatuba De Pereira Barreto É mesmo? Fica por aí Em que região? Fica lá Olha Olha É o lado que O Rio Tietê Ele é limpinho Eu fui pescar Já lá Ninguém acredita nisso Foi Ilha Solteira Pra aqueles lados Ah, Ilha Solteira Se conhecia, né? Muito bom Um espaço maravilhoso Um grande abraço aí, pessoal Então Aí acontecem De acontecer algumas provas Com a fixa Na rua Só que é claro Eles colocam Num circuito Numa reta Onde Possivelmente Não tem a lombada Onde não tem curva Porque a gente precisa De um certo espaço Depois que acabar a prova Pra conseguir frear a bicicleta, né? Que seja uma Uma competição Um lugar, né? Onde a gente tem esse Esse tempo Pra poder frear Depois que acabar a prova Que legal E Carol Como foi o seu primeiro campeonato? Quando você começou a competir? Ficou muito nervosa? Já foi aí no velódromo? Como é que foi isso? Então A minha primeira competição Foi na estrada Não lembro a primeira competição Parece que não Mas foi em 2012 Já faz um tempinho No velódromo Eu comecei no ano de 2015 Justamente por morar Numa cidade Onde não tinha Um acesso Fácil Uma estrutura Então Eu demorei um pouco Pra ter o contato Com o velódromo Mas aconteceu em 2015 Desde lá A primeira prova que eu tive Tipo Treinei pouquíssimo Pra prova Tipo Ganhei Quase todas as provas Do velódromo Até as que não são Da minha especialidade Que é no velocidade Ganhei as provas de fundo também E O que são provas de fundo? As provas de fundo São provas de resistência É Tipo aquelas do Big Brother Quem fica mais tempo Na pista? Provavelmente sim Onde envolve mais Quilometragem As provas de fundo Elas tipo 40 voltas no velódromo 40 pra cima Meu Deus É Pesado Tem uma prova que acontece São 200 voltas ali E é tudo em aquele Negocinho oval É tudo ali Deixa eu perguntar Você não fica tonta? Então Graças a Deus Eu não corro essas provas Eu tô livre aí Rapaz Você fica 200 voltas 200 voltas Mas é pegada E as provas de velocidade Elas são em menos voltas No caso A prova que eu corro O máximo Que eu corro É 6 voltas Que é a Keiren É 3 voltas Atrás da moto Aí na hora que a moto Atinge uma velocidade A moto sai E a prova acontece Nas últimas 3 voltas Somente as atletas Que legal Bom Falando em velocidade Claro A gente vai querer saber Exatamente né Até Qual é o limite Dessa velocidade Por exemplo Que a Carol Tem aí Porque tem um tempo Você é Pelo que eu vi aqui Você tem um histórico De melhor velocidade Aí do Brasil É Na estrada É Dependendo aí A gente vai Pega até uns vacos É perigoso A gente Pega uma certa Uma velocidade Mais alta No velódromo Quando a gente A gente sempre faz Vácuo de moto Faz alguns treinos Atrás do vácuo Pode ser que chegue Uns 75 Eu digo É um carro Em alta velocidade Imagina bater com isso No muro Não ter freio Isso É um pouco perigoso E aí você começou A competir Começou a se dar bem Aí você partiu Você entendeu Que você precisava Começar a levar Uma vida De atleta Profissional E isso Envolve a questão De saídinhas De família Às vezes Deixar um momento Com os amigos De lado Para focar No lado profissional Essa decisão Para você Esse momento Foi fácil De assimilar Ou você Encontrou dificuldade Para isso Ou não Então Acredito que a única Saudade mesmo Que a gente sente Que eu pelo menos sinto É da minha família Mesmo De casa Assim Mas dificuldade Assim não Porque o esporte Ele me proporciona Coisas que Jamais A minha faculdade Não proporcionou Amigos Não me proporciona A família Não tem nem o que falar Minha família É em primeiro lugar Mas é O esporte Ele me dá oportunidades Que Tipo assim Um emprego comum Talvez Não me daria Então assim Falta mesmo Não Porque ele Não tem o fato Acredito que eu não tenha Carol Você falou em família Existe alguém Da sua família Ligada também Ao ciclismo Ou não Você foi a pioneira Da família A encarar As duas rodas Minha família É só pescador Mesmo Pereira Barreto É pescador Eu sou Não preciso conhecer Essa Pereira Barreto Eu sou a única Atleta Da minha família Mesmo Pessoal Eu sou pescador E você Viajou bastante Já para fazer Campeonatos Como é que foi Já viajei bastante Inclusive Eu sou Atleta da Seleção Brasileira de Ciclismo A gente está Com uma previsão Para viajar Daqui a dois meses Para os Estados Unidos Para correr o Campeonato Pan-Americano Lá Inclusive Mês que vem A gente vai competir O Campeonato Brasileiro Em Curitiba Que é um dos campeonatos Que vai garantir A vaga Para o Pan-Americano E Viagem Para competir Prova de estrada Ixi Demais Já corri bastante Só que atualmente Agora É mais as provas De velocidade E essas provas De velocidade Acontecem no Brasil Inteiro Então Elas São poucas provas Que acontecem No Brasil É Por ano Deve ter no máximo Quatro provas São bem pouco A de estrada Tem bastante Tipo Todo fim de semana Se você querer correr Uma prova de estrada Você vai encontrar No velódromo Justamente Pelo acesso Né É É bem difícil ter No máximo Quatro provas no ano Aí no caso Tem as provas internacionais Mas aí no caso O brasileiro Ele garante a vaga E aí leva Para o campeonato Você já foi para fora? Já fui Já Já competi Jogos sul-americano Campeonato pan-americano Jogos pan-americanos Já corri bastante Prova internacional Que legal E em que país Que eram essas provas? Eu corri no México Na Bolívia No Chile Na Argentina Acredito que foi A última foi agora O Jogos sul-americano O Jogos pan-americanos Que legal Que eles acontecem De quatro em quatro anos Foi no Chile No meio de outubro Ó, tá vendo Aguinaldo É que nem ela falou É o que um trabalho comum Às vezes não oferece Essa oportunidade, né De você conhecer tantos países A trabalho Você tá indo a trabalho Mas Eu imagino que tem Aquele momentozinho De lazer De você poder sair Jantar Não pode comer muito também Porque depois No outro dia Não sobe na bicicleta É bom até saber A sua alimentação Ela é muito Regrada Assim Focada mesmo Ou você Fala assim Não Eu tenho Essa parte Hoje é dia do lixinho, né A gente se permite, né No fim de semana Não tem como Eu vou falar pra você Que todo dia Hoje é dia do lixo Pra mim Você é suspeito Falar então Becari Não, a gente se permite A gente tem Não tem como, né É São filhos de Deus Não é todos os dias Mas no fim de semana A gente E vocês têm algum alimento Que vocês precisam ingerir Por causa dessa prova Tem esportes que precisam Que você tenha mais força Tem esportes que precisam Que você tenha mais agilidade Que tenham mais resistência E vocês passam também Com esse acompanhamento De nutricionista? É Atualmente eu passo, né Na nutricionista Mas eu tava até comentando com ele A idade ainda não pesou Então assim Eu não sigo a risca A risca não Mas eu faço sempre o possível Pra, né Não desleixar muito É, né Porque é da seleção brasileira Não pode, né Bom, você citou aí Sobre algumas cidades privilegiadas Que contam com o velódromo Pra poder fazer a prática do esporte Você, claro Conhece pelo Brasil aí Alguns pontos Eu queria que você falasse um pouquinho Acho que Curitiba tem, é isso? Rio de Janeiro? Curitiba tem Inclusive eu comentei Do campeonato nacional Que vai ter no mês que vem Perfeito Caieiras aqui pertinho tem também Americana Também tem Tá É, em Dayatuba Maringá Tem um na Em São Paulo Acredito que é na USP Mas não É privada É, eu Aham, é E também Atualmente Tá fazendo um em Pinhais Ali perto de Curitiba Perfeito Acredito que são esses Você percebe que esse esporte Tem crescido no Brasil E é por isso que eles estão Montando mais pistas? Oh, com certeza É, no caso desse De Pinhais, né Acredito que vai ser um velódromo Fechado Aqui a gente só tem O único, né Num país Como o nosso A gente só tem no Rio de Janeiro Que é um legado olímpico, né Que ficou Que ficou ali pra gente Então, tipo Um único velódromo fechado, sabe E toda A maioria das provas Que a gente corre internacional São Todos velódromos fechados De madeira Uma estrutura, assim Excelente Então, o único que a gente possui É o do Rio de Janeiro E aqui em Dayatuba Que é o segundo É o segundo melhor do Brasil Que também não fica pra trás do Rio Pela estrutura que a gente tem É Não no caso do velódromo Mas no caso A estrutura que a prefeitura Nos concede Alojamento Alimentação É, a gente sempre tem Treino É Training Camp É a equipe toda Inclusive agora A equipe tá completa Aqui em Dayatuba Pra gente treinar Pro campeonato nacional Que vai acontecer no mês que vem Então, tipo assim São poucas As cidades que tem o velódromo E a estrutura Que aqui em Dayatuba tem O Rio tem essa estrutura Mas Quando a gente vai, né Pra No caso a gente vai pra seleção A maioria das vezes A gente fica É Um tempo lá, né Uns 15 dias Uma semana Treinando lá Mas são poucos lugares Que tem essa estrutura E além da estrutura Pra praticar o esporte Você gosta de Dayatuba? De morar em Dayatuba? Meu Deus do céu Não tenho o que falar Dessa cidade Nossa, eu gosto demais Não tenho o que falar De Dayatuba Eu gosto bastante Você já está aqui em Dayatuba Há quanto tempo? Eu estou desde 2019 E a minha cidade é interior 30 mil habitantes Aí chega aqui em Dayatuba Que eu quero voltar mais Não tem nem como Uma das grandes preocupações De atletas Quando como você Por exemplo Chegou em 2019 Nós pegamos uma situação Tão difícil, né Fechando portas Comércios Todo mundo aí Por causa A gente não gosta De ficar falando muito Sobre isso Mas Como foi o treino Da Carol Nesse período Porque quando você Busca uma auto performance Você se dedica muito Tem que se dedicar muito Como é que foi isso Nessa época? Então No caso O velódromo acabou fechando A gente ficou Sem calendário nenhum Sem previsão nenhuma De quando voltaria As competições Eu decidi Para casa dos meus pais No interior Fiquei lá Quase dois anos E os treinos Aconteciam lá mesmo No caso Como o velódromo Estava fechado A gente se adaptava Na rua mesmo Às vezes eu treinava De fixa na rua Fazia os treinos Com a bike de speed mesmo Não tinha outra opção A não ser treinar na rua Não tinha Academia fechada Mas conseguiu Passamos por esse tempo E agora estamos aqui Olhando para o futuro Vocês almejam uma vaga Na competição pan-americana A possibilidade Dessa equipe Da equipe Da qual você representa Sendo uma atleta De Indaiatuba Da gente ver a Carol Nas Olimpíadas Olha As possibilidades São poucas Porque Não depende Exclusivamente Só do campeonato Pan-americano Exige Copa do Mundo Mundial E a gente acabou Não indo Para Copa do Mundo Não fomos Para nenhuma Outras competições No caso Campeonato Pan-americano Então pode ser Que a gente Consiga pontuar Para o Brasil Pode ser Que consiga Uma vaga Para outro atleta Sei lá Vaga Deu e Não tem possibilidade Nenhuma Nem se a Carol É um milagre de Deus Assim Não Mas a gente Aí vai Não tem Porque A gente percebe Né Agnaldo Que na verdade É um esporte Indaiatuba Sempre teve Muita tradição De No ciclismo Tinha a tradicional Prova de 1º de maio Ainda temos Ainda prova Que é famosíssima E antigamente A concentração Era em frente Ao supermercado Summerball Lá da Kennedy Lembra A corrida saia dali Eu não lembro Não é do meu tempo Mas Lembro sim Mas passava por ali Pela Kennedy Naquela época Indaiatuba Que teve Enfim Tem ainda Uma tradicional População De ciclistas E bastante gente Adepta ao esporte E você Trazendo esse assunto Aqui no nosso programa Só incentiva mais As pessoas A participarem Então assim Nesse sentido Você Você incentiva Mais o ciclismo Para uma criança Para um adulto Para um idoso Ou para todas As idades Em geral Eu acredito Que sim A gente acaba Dando um pouco Mais de visibilidade Para o nosso esporte Você comentou Da 1º de maio Ela está acontecendo Agora Ali na frente Do Disque Breja Isso Exatamente Do parque ecológico Do parque ecológico Corri Os dois Últimos anos Eu competi Ano passado Eu fiz quinto Não é uma prova Para mim Já está ótimo Porque não é uma prova Para mim Mas eu acredito Que sim Tendo oportunidade Igual eu estou tendo Agora De vir no podcast Poder falar um pouco mais Sobre o ciclismo Acredito que Principalmente as crianças A gente acaba Incentivando bastante E como você enxerga Agora Então Claro que essa oportunidade Está sendo dada A crianças ali E a pessoas adultas Também Através do velódromo Aqui em Daiatuba Onde um grande abraço Professor Juninho E toda a equipe O secretário Marquinhos De esportes Um grande abraço Abrindo as portas Para essa modalidade Para crianças E eu vejo Que já tem muitos Adeptos aí participando E eu acho até Que já é casa cheia Ali por ali Como é que você vê Isso aí Essa movimentação Eu sempre estou por lá Então eu acompanho bastante O crescimento ali Da escolinha Do professor Juninho Tem o Júlio também Que está ali ajudando Tem o Armando Perfeito, Armando Então Tem bastante criança Eu fico muito feliz Porque eu acredito Que é o esporte Que pode mudar a vida De qualquer um Assim como mudou a minha Eu não consigo Me imaginar uma outra Carol A não ser essa Para as crianças Vocês podem ir lá E ver Acompanhar o trabalho Que o professor faz As inscrições Não acredito Que ainda tem as inscrições Dá tempo de se inscrever E tem adulto também Que faz Tem pessoa idosa também Tem bastante gente lá E a pessoa pode ir lá E vai ter a oportunidade De poder começar ali Ou não? Sim, eu não sei como está funcionando O caso das inscrições Mas é aberto ao público Vai lá Faz as inscrições Tem bicicleta Tem sapatilha Capacete Tudo ali Tudo à disposição? Justamente essa era a minha pergunta Porque é caro praticar esse esporte no Brasil De uma forma independente? Ou é caro? As bicicletas Não pode nem falar os valores Porque as pessoas assustam Ah, pagar Sei lá 20 mil 10 mil Ela não sabe quanto custa a minha Pelo amor de Deus Imagina pagar Tipo Cara 300 reais Tem capacete de mil reais Capacete de mil reais De bicicleta Sapatilha de mil reais Você não paga mil reais num tênis Você não paga mil reais num tênis Mas vai ter que pagar mil reais numa sapatilha Então assim É um esporte caro Acho que é necessário Claro A gente está falando de equipamentos realmente sofisticados Com tecnologia e tudo mais Mas são necessários para proteção também Como disse A velocidade Você cair numa velocidade de 70 80 por hora Deus me livre É realmente um acidente Então você tem que estar realmente bem protegido Principalmente capacete Que é algo diferencial Acho que vocês também têm essa preocupação É, mas ali no início Ali na escolinha Eles disponibilizam tudo Tudo isso É, no meu início também Até hoje eu ainda tenho Sempre que eu preciso ali Eu também tenho No meu início também eu tive tudo Hoje eu tenho 10 anos no esporte ou mais No ciclismo Eu nunca comprei uma roupa de bicicleta Ah, privilegiado É, falar Ah, eu comprei um bretel Eu comprei uma camiseta Eu nunca comprei Então tipo assim Graças a Deus A gente tem esse privilégio Aqui em Dayatuba Você tem toda essa estrutura também Para o treino e tudo mais? Tenho, tenho tudo Eu não tenho Tudo, tudo Bicicleta Eu uso a bicicleta da equipe Perfeito As roupas a gente tem Só sapatilha, capacete Às vezes a gente compra Mas a gente ganha Tem um patrocínio da Scott aqui na equipe A gente ganha capacete, sapatilha Ganha tudo Isso que é legal, né? Porque é um esporte Que se você fizer no particular É caro Mas a prefeitura de Dayatuba Ele custeia No favorecimento E promoção à saúde Isso que é o mais bacana Ou seja Possibilita que as pessoas Façam parte desse esporte Sejam incluídas nesse esporte De uma maneira gratuita Isso é muito legal mesmo Vou até também Mandar um abraço Para o Marquinhos E para o Guilherme Não é toda cidade que tem isso Com certeza Bom, claro que eu vou fugir um pouquinho Aqui da sua área Mas não sei se você já começou Já passou também Porque tem muita gente do mountain bike Também nos acompanhando aqui Você chegou também A praticar mountain bike ou não? Então, eu cheguei aí Algumas vezes Nos treinos aí Mas não é para mim não Não, né? Descobriu que não é ali As roupas que eu ganhei Estava perdendo tudo já Tinha que lavar Suja bastante, né? Sim, é o contato com a lama Com a areia, né? Ele dá um desgaste maior No equipamento, né? Então, mas tá certo Mas tá bom Só a estrada e a pista ali Para mim já É a pista Para eu que sou leigo Mountain bike É aquela bicicleta Que você vai nas estradas Nas montanhas Estrada de chão Terra Isso Ali é exatamente essa pegada Já o que ela está descrevendo aqui De essa bicicleta mais rápida O speed Ou mesmo aí de pista O pneu fininho, né? E é onde você Faz força para caramba Para poder decolar E Carol Você falou para mim No começo do programa Que você já caiu também Tomou uns rola Que você lembra mais ou menos De algum rola feio Que você tomou Que você quer compartilhar Com todo mundo Para dizer que nem tudo São flores, né? É, eu já tive vários Vários tombos Mas um que fica marcado E dói até hoje Foi no campeonato brasileiro Acredito que foi em 2021 Em Maringá Era a última volta Da prova Keiren Que eu comentei com vocês Que são seis voltas, né? Faltando a última volta Aconteceu de uma atleta subir A outra desequilibrar E na minha roda Só triscou assim Tipo, foi por pouco assim Triscou assim Eu já caí Automaticamente A bike já travou Já me mandou para cima Eu ralei Quebrei o distal do rádio Aqui, o dedão Fiquei de gesso Uns 40 dias Mas ralei perna Ralei mão Ralei tudo Um lado assim Era o que estava enfaixado Foi o lado esquerdo E o outro lado ralado Pensa Nossa Mas também Na primeira oportunidade De voltar a pegar a bike Não, já estava em cima, né? E essa queda Que você se refere aí Era a última volta? Foi a última volta E isso está doendo até hoje Como você diz No orgulho Ou na parte física ainda? Não, no orgulho mesmo Porque eu imaginei Eu falo, meu Deus Eu ia ganhar Não é por nada Mas eu acredito Que eu ia ganhar a prova Eu tinha ganhado Era uma das favoritas Para ganhar Eu tinha ganhado A velocidade individual E eu estava muito forte Estava confiante Essa é a palavra Mas às vezes O excesso de confiança Às vezes acaba atrapalhando Mas foi uma infelicidade Que você acabou caindo Tenho certeza Que nos próximos campeonatos Que você vier a disputar Você vai representar muito bem Não só em Datuba Mas como o nosso país Eu queria A gente já está chegando No final do nosso programa Eu queria que você Deixasse uma mensagem Para essa criança Para esse menino Para essa menina Que tem o desejo De começar a praticar esse esporte Uma mensagem de incentivo Dizer que o esporte Não é Pode ser, claro Promoção à saúde Mas ele também pode ser Uma ferramenta importante De trabalho E em Datuba Tem estrutura Para acolher Essas pessoas Com esses sonhos Eu queria então Que você deixasse Um recadinho para elas Olha, eu Não tenho o que falar O esporte Como eu falei Ele mudou a minha vida Eu me formei agora No final do ano de dezembro E quem pagou a minha faculdade Foi o esporte A cidade de Indaiatuba Secretaria Municipal de Esporte Eles me deram a oportunidade De poder me formar Formei em Educação Física agora Quatro anos Então assim Cara, o esporte Ele pode mudar tudo Ele me deu a minha faculdade Me ensinou a ser uma pessoa melhor Me ensinou a entender o outro A respeitar o outro E com certeza Trouxe muito orgulho Para a minha família Minha mãe Todas as vezes que ela vai Que eu vou competir Ela Ansiosa Não dorme E assim Minha mãe fala Você é o orgulho Da nossa família Sou adotiva Então a minha mãe fala Que uma das melhores escolhas Que ela fez na minha vida Foi me adotar Porque eu dou muito orgulho Para ela Ela fala que Meus irmãos já se formaram Mas ela não tem Nenhuma sensação Que descreve O que o esporte fez Com a minha vida E com a dela Então é Cara Só comece Nunca me faltou nada Graças a Deus Eu tenho pessoas muito Tenho pessoas maravilhosas Que entraram na minha vida Claro Sempre tem Algumas coisas que acontecem Que Tem um lado ruim também Só que o esporte Para mim Nossa Não tem o que falar Que bonito né Agnaldo É uma história bacana E outra família também É muito legal Essa consideração Que você tem pela família Isso eu acho muito lindo Muito bacana E ajuda muito Claro Na competição No esporte E tudo mais É bacana Muito legal esse incentivo Carol Carol Obrigado pela sua participação Fique sempre à vontade Para voltar aqui No Indatuba Podcast E participar com a gente Trazendo as medalhas Trazendo os Compartilhando os resultados Mandando foto para a gente Manda foto para a gente Né produção Que a gente coloca nos stories Do nosso Instagram Inclusive Gente Segue lá Nosso Instagram Arroba Sete Indatuba É o nosso Insta Tá Segue lá Que vocês vão acompanhar Tudo Da TV Sete Indatuba Do Indatuba Podcast Manda para a gente As fotos da competição Que a gente publica lá Carol Obrigado viu Obrigada a vocês Pelo convite Pode deixar que vai ter Próxima vez Eu trago as medalhas Inclusive mês que vem Se Deus quiser Eu já trago umas medalhas Para vocês Traz a bicicleta também É pode deixar A gente já marca um pedal E já vem direto Para o estúdio Você acha que eu vou para lá Eu vou para o contrário Rapaz Você é louco Eu espero vocês no barzinho Depois lá No café da manhã Vou de carro Grande abraço Carol Muito obrigado Pela sua participação E seja sempre Muito bem vindo aqui No Indatuba Podcast Obrigado viu Obrigado